Deixa eu silenciar o ato com esse tecido. Fala aí Leia. Ele não iria gostar agora que ela está sob o jugo de Belial, o senhor da mentira. Eu sinto o fedor dele no ar. Vamos nos dividir. Vocês buscarão Belial enquanto eu caço Magda. A morte de Deckard será vingada. Muito bom. Tenho novidades hoje. Olha só, você não vai se desapontar. Que isso? Você veio de Tristram. Minha família era de lá. Aquele lugar é bem azarado, não é? Criança, mercador, foda-se. Tá certo. Teria que fazer alguma campanha de Fimmer no Warhammer? Não sei, velho. Nunca chegou nem perto de ganhar votação. Mó dó. Esse aqui vai botar o negócio de destreza, né? Bling, bling. Bling. O inventário limpinho, tem alguma coisa de engaixo que vocês vão colocar? Acho que não. Será que eu vou com essa aqui mesmo por hora? Eu não sou um guarda, sou a Shara, comandante dos Lobos de Ferro. Nós salvamos os refugiados do culto de Magda. Ela está semeando o caos na fronteira. Ela é minha inimiga também. Os deuses me trouxeram aqui. Onde está Magda? Ela está indo para o Carlos, mas bloqueou a estrada atrás de si. Só que há outro caminho passando pelo entreposto de Cassi. É uma série que você assistiu quando criança. Ficar boa adulto ainda é raro, hein? Isso é uma missão secundária? Eu e Tirael descobrimos que, enquanto os Lobos de Ferro enfrentavam Magda no deserto, o Imperador o substituiu pelos guardas imperiais que então fecharam a entrada da cidadela. Eu e Tirael, a partir da cidadela. Eu não aguento mais! Caramba, sempre esgoto nessa desgraça Quem é você? Estas guardam as estradas do deserto E matarão quem tentar passar Isso me poupa o trabalho de encontrá-los Então você precisa de companhia Eu vou com você Então tá bom Existem ilusões por aí Alguns as chamam de miragens Mas eu consigo ver o que realmente são Feitiços demoníacos do culto Eles levarão você à morte Obrigado pelo aviso Mas eu não tenho medo dos feitiços do culto As armadilhas são facilmente... Disse eu após cair de uma armadilha Os lacunes, ou homens pantera, como são popularmente conhecidos Habitam os ermos desérticos a leste de Caldeon há milênios Os machos são maiores E lideram e protegem a tribo Enquanto as fêmeas cumprem, com imensa destreza O papel da caça Costumam ser criaturas primitivas e reclusas Mas atacam quando acuadas ou famílias Está bom Esse lugar está foda Esse lugar está foda Não tenho espírito suficiente Não tenho espírito suficiente Cuidado, eles estão por perto. Quem? O caminho está fechado. Eu acho que eu assisti bem pouco desse desenho do Rupi. Se for o que eu estou pensando. O que diabo é uma Sibila? Bem, eu também estou procurando alguém. Mas deixe-me limpar o caminho para você. Obrigado. Se não fosse por você, os Lagune teriam comido bem hoje. Eu estou indo para o Carlos. Há mais Lagune na estrada? Pior que isso. Os cultistas lançam feitiços de dois covis no deserto. Ah, então eu vi isso daí. Para esconder a ponte do Cânion Negro. Vamos para o norte, para o Platão Ivante. A magia dos cultistas para o Teonanar de lá. Até o momento o dano está bom. Com essa arminha que a gente dropou do Açoeiro. O que é isso? Tudo indica que os decaídos são de fato criaturas de origem demoníaca. Segundo antigas histórias roda. Buscarei outros sinais da magia deles. A minha arma estava uma bosta né? O negócio de poder ter fogo o tempo inteiro também dá pra pegar fogo pra cacete. Não. Não. A magia da convicção também reduz a velocidade de movimentos dos inimigos. Eu prefiro que eles causem menos dano. Eu nem vi o Goblin não, pra ser sincero. Minas abandonadas. Fomos emboscados na caverna. Ajude os outros. Vou ajudar. Vamo, amigo. Tô indo, cara. Calma. Tô indo, cara. Calma. Certo. Eu... Ajudarem. Eu estou... Eu não sei se você chegou. Jamais me vencerão seus rostos e monstros. Posso morrer. Obrigado. 5 NPCs batendo no bicho, eu não estava nem descendo a vida. Todos os vivos estão presentes. Muito bem, homens. Tratem os feridos desses 12. Vamos sair logo deste buraco maldito. Sim, senhor. Espere. Vocês ouvirão... ... ... ... Ombra, valem. Caralho, esse bate doído! Mano, esse bate doído! Só um item merda, mas beleza. O importante é a XP. Olha, mais pegadas! O mingual das dunas é uma criatura dissimulada e sangue sedenta. Ela espreita sob areia e emerge para estraçalhar as vítimas com mandíbulas afiadas, reduzindo seus ossos a pó. Um dia, evita o monstro objeto de carne e leite. E meu sistema digestório encontrou uma grave crise de arraica. Olhe... mais pegadas! Onde você tá vendo pegada aqui, minha filha? Tô num rastro de linha, é isso? Ah, tá. É que são várias pegadas. Tá, tá, tá. Então é aqui. Parou, parou. Parou o ritual, parou. Ei Nelly, boa noite. Caralho, o que é isso aqui, mano? Esses caras abriam um demonho em dois. Ah, tá aqui não com essa arma, que tá sinistro o negócio. Cada inimigo atingido pelo terceiro acerto aumenta o seu dano. Ai, eu gostei. Aumenta a vida máxima. Você já conhecia o QG estão? Testar. Eu raramente me aventurava além das fronteiras de Hesperia quando... Depois que a hora... Eu não viajei muito. Mas eu subi a dificuldade aqui, né? Tava no suplício ontem. Olha, mais pegadas. Eu subi pro 2 hoje. Parece a arminha que tá dando pra ir. Até o momento. A pinga, eu irei. Eu não irei. Eumedenardais. Tem que podem limpar e ir atrás. Eu tenhoitious! Eu e tenderia de P!" Oopsido. 100 mil o soco dessa estrelas aqui, tá? A ofensilha das 7 estrelas, está dando 100 mil, velho. O joguinho está bom. O joguinho está bom. Se tem alguma raça para cá, acho que tem que seguir raça de novo. Mas aparentemente não tem nada. Só uma ponte sem saída. Aqui é aparentemente uma ilusão. Claramente tem o desenho de uma ponte mágica aqui. Minha filha, dá um jeito aí. Cadê esse livro? Você vai ajudar? Dá para ver a ponte, pô. Ah, não. Achei alguma coisa. Ah, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, mais pegadas. Fala que essa arma eu bato muito lenta, velho. Zerei sim, é, Camino. Deu oito vídeos no YouTube. Acho que eu postei uns cinco hoje. Survei e boa noite. Vai, destreza, de nada a vida por segundo. É curto, velho, o dois. Eu mais me perdi do que demorei para fazer o jogo. Vai, destreza, de nada a vida. É, coisa para caralho para fazer. Ficou bom esse dash agora. Olha, mais pegadas. Não está bem pegado, né, filho? Tem nada aqui. Eu mais. Preciso esperar mais. Aí, aí, aí. Uff, quase. A habilidade. A habilidade. A habilidade. E aí, 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 aí. Vamos lá. Aí, aí... Não vou fazer Pelo amor de deus Me dá uma arma de soqueira Estou batendo muito lento Inteligência e vitalidade Não, não vai me ajudar muito Não tem risco Olha, mais pegadas Olha, mais pegadas Só isso que ela fala Parou, parou, parou Isso deve dispersar a magia do corpo Vamos para a ponte É com grande relutância Que escrevo sobre os sete senhores do inferno Pois são eles os maiores Dentre os demônios Eu estou ouvindo a história do Decker, minha filha Pelo amor de deus Essa mulher, ela realmente Ela está se esforçando para eu odiar ela Porra, velho Estou ouvindo a história do cara Que lixo, é o saco, velho Onde que eu vejo de novo agora? Caralho, é foda, velho É em coleção? Não é em coleção Como que eu abro Como que eu abro o meu... Pera aí Minha missão de ar, conquista Porra, estou vendo a história do cara Vai ficar enchendo o meu saco, velho Aqui É com grande relutância Que escrevo sobre os sete senhores do inferno Pois são eles os maiores Dentre os demônios E a mera menção de seus nomes Envenena o ar a minha volta Serão divididos em mais indivíduos E agora não sou eu Dúriel E Andariel E em mais diffus Nao Itiap Provei Agora na ponte Aqueles malditos cultistas passaram por aqui. Há cadáveres de inocentes espalhados pelas areias. Temos que fazê-los pagar. Eu acho que é hora de você saber a verdade. E qual que é a verdade? Você é a Magda? Eu não sou de Caldeon. Aprendi esses feitiços há mais de mil anos. Minhas irmãs e eu juramos servir a um homem de grande poder. Nós o chamávamos de profeta. Ele nos treinou e nos colocou num sono mágico. Para acordarmos agora. Eu vim impedir os senhores do inferno de invadirem este plano. Nosso encontro foi mesmo obra dos deuses. Junte-se a mim. Creio que você será uma poderosa aliada nesta luta. Passadora de feitiços... Cara, falar que a Arcanista é uma boa cultura de grupo, né? Mas eu não sei se vale a pena trocar. Vale? O que vocês acham? Só para variar um pouquinho? Templara já deu. Eu chato pra caralho essa Templara. Não sei qual é a sinta que ela tem. Vamos testar ela. Depois dá para pegar de volta o cara. Qualquer coisa. Deveu as minhas coisas aí, caralho. Não, mas vamos testar, vamos testar. Ou eu deixo tudo equipado com ele. Não, não é perfeito. O profeta previu nossa vitória. Patuá, infeliz-se o inimigo temporariamente para lutar por você. Nosso arma guiado causa dano e reduz a velocidade dos inimigos. Eu tenho escolhido a mesma. Aumente seu bônus de dano elemental estático ou reduz a recarga de suas habilidades. Reduzi a recarga. Escolha energizar. Reduz o dano recebido de ataque de novo alcance. Aumente armadura e reduz a velocidade dos inimigos com ataque corpo a corpo para você ir para a Sibila. Evoca um pouso de energia que causa dano e faz com que os inimigos afetados recebam dano adicional. Uma hora que aumenta a velocidade de ataque da Sibila e da sua. Aí sim. Quando você recebe dano fatal, a Sibila fortalece você e permite que você se bomba no tempo. Resídua a velocidade do mundo ao seu redor para evitar a morte. Não, quero a velocidade de ataque. Perfeito. Perfeito. Já que insiste. Usarei isto. Uma adaga pica aqui, tá? Vamos embora, filha. Vamos ver se você é zica das galáxias. Agora, vamos ao entreposto. Fica a norte daqui. Mas é bem longe. Vixe, calma aí. Que balança? Uma beleza. Eu não posso usar isso. Será que ela não pode usar escudo? Só para liberar o teleporte aqui, né? Deixa eu ir lá na cidade de vender uns negócios. Ei, moço. Eu consegui umas coisas novas. Dá uma olhada. Minha filha, por favor, vai atrás de uma soqueira, velho. Eu nunca te pedi nada. Só preciso de uma soqueira. Você é muito gentil. Obrigada. E aí, tio? Boa noite. Deixa eu ver o outro mercador que tem aqui. Deixa eu ver o outro mercador que tem aqui. Deixa eu ver o outro mercador que tem aqui. Eu tenho até alguns produtos sem manchas de sangue. Essa galera está de brincadeira comigo. Ninguém vem de arma para a mão, joelho. É de ferrar, velho. Obrigado pelo exame de 41 meses, Matheus. Qual foi? Eu preciso do Sopro da Morte. Mesmo que eu faça duas garras, não vai chegar nem perto. Essa aqui é 400 de DPS. Essas duas garras, essa aqui vai ser 140. Vai perder mais de 250. Eu não aguento aí. DPS. Difícil, viu? Eu não vejo que a skill dela é de aumentar a ataque speed. Eu não vejo que a skill dela é de aumentar a ataque speed. Tá parecendo o Cleitão, esse monge? Pô, só porque eu sou careca, né? É foto. Precisão. É foto. Crucis. Olha. Umame. Numame. Namaste. Vocês, fraqueiros! Calma, 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 calma! Pô, essa Dengue 2 aqui tá foda, hein? Dois milhões de vida! Ainda não posso usar, não dá! O que você me pede é impossível! Tudo isso pra não dropar nada! Ainda falta o Mortarque? Tem tanto já! Isso não é uma ilusão! As traves são mesmo que eu viagem! Tem que ir pelo entrepôs para o seu inferno! Tchau! Vamos ao passo a passo! Que combo 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 A habilidade ainda não Sem nada na lore do diabo Cara, basicamente Diablo 1 Diablo ta na terra Você vai lá Mata 5mlh de demônios Tá chegando no diabo Mata o diabo Salva o mundo Diablo 2 Você não salvou o mundo No primeiro jogo Você na verdade Absorvido pelo diabo Ele ta usando o seu corpo Para liberar os irmãos dele E aí no final Você vai lá e mata o diabo de novo, porque ele voltou no corpo do cara que você matou ele no primeiro jogo. Diablo 3. O Diablo, mais uma vez, dá um jeito da cabeça dele, de liberar os irmãos dele, e você tá indo atrás de todos, porque se eles vier pra terra vai ser uma merda e você mata todos. Diablo 4. Mais uma vez, o Diablo vem e... E é isso, cara. Não é uma lore... Nossa, é uma lore incrível! É isso. Todo Diablo é a mesma coisa, mano. É só pra dar porrada em demônio, basicamente. É que é do 4 que eu só joguei a Beta, né? Mas eu sei que é a Lirith, não é o Diablo. Pelo menos no começo. Filha do irmão do Diablo, meu Deus. Agora vai toda a árvore genealógica. E o paraíso que é bom faz porra nenhuma e o que é o Diablo é o Diablo? Todo mundo só fica chupando o dedo, mano. Todo mundo só fica chupando o dedo, velho. Ah... 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 E aí... Ah... 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 Mas para o paraíso fazer a merda, você está impondo que ele faz alguma coisa, ele não faz nada, não tem como ele fazer a merda. Não, mas diversifica, cadê? Aqui no final sempre é o Diablão. Mas no segundo você mata o Mephice, você mata o Baal, você mata o Dalhash, aqui a gente matou o Butcher, vai matar o Asmodan, a Magda, então muda os vilões. Não, não. A minha companheira está chupando o dedo ali atrás. Não vou para ele. Oh meu filho, eu tenho que trabalhar? É mole... ô senhora Ela desapareceu Ah tá, eu tenho que pegar o bando Não tem espírito Não tem espírito Ai 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 ai, você vai dar muito dano ai O chão está... Queremos ver isso ali O chão está... Aí você deu! Ainda não posso usar. 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 Eu acho que não existem soqueiras no universo diabo. Não existe. Simplesmente fake news. Eu já não fazia muito na forma de anjo dele. Esse plano dele é uma merda. Movemos. Não, eu vou sacrificar a minha divindade para ajudar a terra. É, não tem jeito. Eu só vou ajudar a terra enquanto sai na anjo. Não tem jeito. Não tem jeito nenhum. Não tem jeito nenhum. Não tem jeito nenhum. Não tem jeito nenhum. Eu vou ajudar. 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 em uma das sombras. Eu vou ajudar. 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 Eu vou ligar. Eu vou ajudar pra que nós nata何. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar esse negócio. É um alvo. mais que os cara bater e ainda destrói um bicho pra mim ainda não está Eu perdi a nova entrada que falou ali e eu também não vi o que eu ganhei de level. Muito bom nos resistentes todos os elementos. Você nunca se cansa de lutar desta eterna peleja? Eu jamais me cansarei. Você não é uma pessoa muito animadora, sabia? Isso aqui é interessante. Cada gerador de espíritos que você usa aumenta em 100% o dano dos outros geradores de espíritos por 10 segundos. Se eu botar pelo menos 2 geradores de espíritos, fica interessante o dano, hein? Porque eu fico intercalando um para o outro em 10 segundos, 100% cada. Se não tiver limite, vamos ver o exponencial, velho. Né? Vou testar. Vou tirar o chute. Vamos colocar os plus trovejantes. Com a carga estática. E tem que equipar passiva também, é importante, senão não vai funcionar nunca. É... É... É esse daqui, velho. É esse daqui, velho. Caralho! 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 Gente, o que é isso? Tem o dois de novo, ele atacando! Socorro! Eu tô tentando, minha senhora, porque eu não sou capaz de muita coisa. Eu morri. Caralho, velho, inseto sinistro, mano. Bora vai. Mas esse chão também, fodeu, né? Eu achei com o asco, com o fogo, socorro, 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 socorro. Ei, oi, oi, oi. Sai fora, mano. Vou ficar aqui não ficar apertado não, velho. Mas o bicho é rápido ainda, velho. Melhor a rota. Caramba. Caminho dos cem punhos, que é o que eu uso. Boa, finalmente uma coisa que o buff se esquiva, velho. Nem consegui perceber se o dano aumentou desse negócio. Onda é melhor? Não, velho, velho. Tem ali. Quem é o que é, velho? Não. Tem ali. Tudo bem. Tem ali. Tem ali. Tem ali. Tem ali. Tem ali. Ah, parece que está aumentando. Pelo menos o dano está interessante. Não tem nada. Seria bom ter só um indicador visual. Não tem nada, não tem nada. Os números é aquilo que a gente viu naquele vídeo. Você ganhou 1,5% a mais de dano. Nossa, legal. Estou calculando aqui, mas legal. Bem dano. É foda. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não mudo. Porque como só afeta o dano da... da skill de gerador de espírito... Não vai aparecer ali. Ali é o dano total que eu dou. Todas as pessoas da sua terra se vestem como você? Só os monges se vestem assim. Pelial, o senhor da mentira, é o mais dissimulado dos sete males. O mestre da ilusão. Supostamente, Asmodan teria se revoltado contra os males supremos sob manipulação de Pelial. Assim começou a guerra civil do inferno ardente. Vindando o exilio das trevas dos males supremos no reino mortal. Guerra civil do inferno. Que coisa, não? Não tem nada. Esse aqui é o nível 2. Então deixa ele ir para cima primeiro. Porque tem um caminho lá que eu não olhei. Vamos ver o que que tem. Vai que tem uma soqueira lendária única. Que só existe uma. A cada 10 mil copias do diabo 13. Ele vai aparecer até agora. Nunca é sábio. E aí. E você não hein. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. 6, 0, 3, 10, 1. Vamos morrer. 5, 0, 3, 4. Vamos morrer. Não, e a fase secreta? Opa, dele! O que foi? Uh, socorro! Ainda não posso usar a habilidade. Ih, já era, peguei uma sede aqui. Peguei uma sede. Peguei uma sede, já explica. Já era. Fica mais um boi. Toda vez que eu caço espírito, eu me curo, né? O mantra, ele custa 50 de espírito e ele não tem cooldown. Ou seja, toda vez que eu estiver com espírito, eu posso ficar spamando o botão do mantra e eu vou ficar me curando enquanto eu ganho o bolso do mantra ao mesmo tempo. Já era. Nunca mais vou morrer, mano. Vou ter que comprar um cajado único verde do sede do arcanismo e ser mais raro do jogo. Ah, para. Vocês não ajudam também, né? Torcer pela manopla foda, gente. Esse daqui, ele dá... absorção de dano. Agora acho que eu olhei tudo, né? Vamos lá para o nível 2. Receita de item? Acho que não. O jogo não gosta de me dar as coisas, né, velho? Desde o Diablo 2, lá a gente já sabia disso. Não ganho nada que preste. Acho que estou jogando Skyrim. Faço um mago, dropa machado. Faço um guerreiro, dropa bastão. Ainda não gosto de me dar. Ainda não gosto de me dar. Ainda não gosto de me dar. Vou testar a teoria agora, né? Não segura, não segura, não segura. Não dá, não dá, não dá. Porra, meu! Valeu! Corre, minha filha, corre, minha filha! Tem três azul e dourado ali, velho. Tem muita gente. Tem muita gente. A habilidade ainda não importa. Não, ajude-me! Porra, meu! Me tira daqui! Ai, deuses! Toma! 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 Minhas feridas estão cicatrizando. Não estão não, velho. Está piorando só. Ah, não! Não! A barrera do cara é enorme. A habilidade ainda não tem que arredir. A verdade é que está quase. Machado de dobro mano, é isso que eu queria É isso que eu queria, não vou bater É isso que ta faltando minha build Todos os barbaros morram O cutelo do açougueiro Não, não, calma, calma, calma Eu matei o açougueiro E eu dropei a promessa de Caldeon Que é a que eu to usando Aí eu vim numa dungeon, foda-se Que nem é missão Foda-se total Side quest, grind E caiu o cutelo do açougueiro O que que ela perguntou? Eu me sinto como se fosse sua irmã mais nova Isso é errado? Não, mas não me peça pra falar de homens Meu monge é muito É muito É muito Vou usar essa merda de machado agora Virei bárbaro Virei bárbaro agora Foda-se Carne fresca Apenas Ah, eu vi Que caro que ele faz um barulho Isso eu vi Olha lá Ele faz um barulho Virei bárbaro Mano, deixa eu dar level 8 Perto, velho! Caramba! Tsunami! Sente a pressão, neném. Quero ver esse daqui. Ih, rapaz, peraí. Eu fiz merda. Esse daqui. Aqui. Aí, esse daqui. Aqui. Espera. Não tem nada que dar sangramento não. Não tem nada que dar sangramento não. Talvez eu esteja full. Relíquia do templário. Seria uma pena se eu acabasse de trocar o seguidor que eu estou usando. O dano está bom, velho. Agora eu basicamente virei o bonde do Ragnarok. Porque a gente está usando os poderes dos demônios para precisar de força. É basicamente o que o Shura faz no Ragnarok. para questaria ter que sumordar. T Brothers continues- Tchau. Talvez. X! Tchau! Vosa. A superior lateral direção... Há. Fantério. Vososos厚. É basicamente um portão do inferno que eu solto aqui mesmo Aquele baú lá era o prêmio... Ah não, tem mais aqui Mais para a esquerda Ignora meus lix no chão ali Vim sujar o lugar mesmo Unho supremo de Azura Boa Muita satisfação usar a Azura Só quem jogou de bom hoje sabe do que eu estou falando A melhor coisa da Azura A melhor coisa da Azura Eles acreditavam que terminaria a cruzada ao encontrar e purificar a fonte da corrupção Eles acreditavam que a busca os enobrecia Que a disciplina de sua vida e jornada era o verdadeiro objetivo O cruzado deveria encontrar significado na própria missão E aí é foda Ahn... Bom, olhamos tudo Vamos voltar Olhei tudo que dava Agora... Agora... Voltar pra cá Voltar pra cá Tb Ei, eles podem entrar Tb 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 Tbs 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 Segundo o Manuscrito de Varlows, Asmodan é o maior comandante dentre os demônios, tendo derrotado os anjos várias vezes ao longo do conflito eterno em pandemônio e também os males supremos na guerra civil dos demônios. Se o Senhor do Pecado um dia atacar nosso mundo... ... 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 Deixa o meu negócio aqui, porque acho que você pode usar esse bagulho aqui, não pode? Eu não posso usar isso. Você não pode usar varinha? Como assim, velho? É um arcanista? Ih, olha lá, bruxa fake, velho. Eu não posso usar isso. Cajado só. Uma bruxa mais fake news que existe, velho. Hum... Um presente? Um presente? Hum... Esse aqui aumenta o dano da oficina das sete estrelas, vou trocar. Vou guardar a relíquia para o mana aqui, né? Que vai que eu decido usar ele de novo depois. Vamos guardar essa lança também, que eu não sei como fazer com ela depois, mas fica com dó de reciclar o que tem lá, né? Não sei explicar porquê. Bom, já estamos no entreposto de casinha em jogo, pode atualizar o objetivo aí. Boa tarde, senhores. 겠�-se? Está quieto demais aqui. É um armadilho? Estou indo para o Carnos. Abra os portões. Você deve estar novo, mas se quer correr para a sua morte, fale com o capitão da vila em casa. Por que o cara tá falando do banheiro, mano? Quando que eu vou descer é pro cacete nela, velho Não é mentira, mano Vou confirmar Você morreu no momento em que matou dela Sabe o que é melhor? Porque o monge Ele dá umas patadas nela Mas ele dá uma patada com calma Sabe aquela patada serena? Ele te xinga mas ele nem com raiva ele tá Por que isso que é foda, velho? Muito bom, velho Boa tarde, senhores Bem a tempo Eles iam nos fazer de sacrifício para Belial Globos de ferro, tomem a cidade E aí, vocês vão se rebelar também? Ah, tá Tô checando Não quer falar nada não Mas nosso dano agora tá pico, tá? Magda chegou ao Carlos Sim Sim Ouvimos rumores sobre um massacre terrível por lá Abra os portões Vou dar um fim no mal que Magda espalha Tá, mas antes de eu dar um fim nela deixa eu só ouvir um ojo e um zap Pega dois segundos gente, peraí Tchau 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 Junta, junta! Junta que é mais XP, junta, junta 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 A Magra, que ta segurando uma soqueira sinistro Aquela soqueira com nome ainda, sabe aquele nome especial, gravada, autografada? É a dela Tenho certeza Ainda não Minha filha mata essa desgraça Toma lixo Lixo, lixo, lixo Nem ele deu a soqueira pra mim Mãe 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 Morreu, morreu, morreu! Ajude-me! Não posso fazer isso! Maluca, bicho! Ainda não posso usar essa habilidade! God, obrigado pelo follow! Seu bem-vindo! Seu bem-vindo do PC! Não vou fazer isso! Para de me levar para a mão! Não posso usar essa habilidade! Ainda não está bom! Não pode usar essa habilidade! Não pode usar essa habilidade! Até a próxima! A habilidade ainda não recadeu Caramba 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 Vai ter que ver o level up Sem te esquecer, pelo meio do combate eu tenho de level O que você nos pede é impossível Caramba Puxa Caramba Eu vou testar. O bicho não vai deixar eu testar. Vou testar um lugar desse daqui mesmo. Não, não me interessa. Não. Vamos ver como é que estão esses punhos. Aí eu volto. Agora eu só preciso de um ataque com speed boa. Vou dar choque no seu sistema. Vamos lá. 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 Não uso ventos cortantes, não compensa. Ué. Vamos lá. pra baixo eu falei, não tem rota mais pra ir não agora que eu percebi o bagulho, essa passiva que eu to usando aqui acho que não tem sentido aqui somente a geração de espírito que eu to usando na ordem de duas mãos, deixa eu trocar isso daqui tem alguma coisa que me da ataque speed tá, aquela ali também tá com speed esse aqui, causar dano em inimigos com mais 75% da vida aumenta as sobras de ataque em 30% por 4 segundos é isso que eu quero . . . . . aee eu não estava por metade da vida isso, né? Eita porra, velho O bicho é ignorante, tá? O bicho é ignorante O bicho é ignorante O que você me segue, hein? O solar do lixo de prima De prima, né? Fácil demais, velho Dá nem graça esses bichos aqui, velho Nem dano me dá, velho Socorro! Não abandone a gente aqui! Não abandone a gente aqui, velho Pô, sou quase um avatar já, velho Mouse esquerdo, raio Mouse direito, água Gostei Gostei Nenhum Gostei Tchau Tchau O que é isso? Ainda não pode usar. Eu decidi como mudar esse mantra também. Tem algum mantra que me dá attack speed? Não tem, né? Aí, aqui. Agora sim! A meta é bater um 9-0, né, velho? Bater um 9-0 attack speed máximo. Vai teclar no... Porão, deve ter coisa. Tem dois lugares pra explorar aqui embaixo. Só até aí. Não! 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 Ih, cara, apertei sem querer. É empolgação. A atividade ajuda não, Frank. A atividade ajuda não. Fica, 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 fica. A atividade, a fia, 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 fia. Peraí, peraí, peraí O que você me pede é impossível Peraí Ainda não posso usar. Eu vou começar a silenciar esses comentários que estão torcendo contra, porque vocês não vão falar nada. A gente está torcendo para o meu projeto ficar foderástico, com a suquira bolada, só torcendo contra é foda. Chega de mentiras. Chega de ilusões. Agora você morre. Chega de mentiras. Enquanto você me caçava, a guarda imperial de Belial capturou sua bruxa, Leia. Logo, Belial terá o poder dela. Porrada? Finalmente porrada? Ae! A habilidade ainda não precisa. No, só para o poder dela. Eu vou cair, meu querido! Olha. Calma, 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 calma. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Opa. Isso aqui aumenta em 15% a vencer das 7 estrelas. Nesse caso... Opa. 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 Check that out. Com essa cura eu atingi um inimigo Vamos lá Tomada 3 Contra a grande Magda Que culpa eu tenho se a bicha é embaçada Ela foge da minha skill que me deixa tankar mais E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Minha vida foi de 100% a zero em um segundo? O que foi isso? Ah, para, para. Ai, deuses. Tá bom, né? Tá bom. De 100% a zero em um segundo. É justo. Tô aqui olhando a vida. De boa, 100%, pô, morri. Tchau. 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 Dchau. Dchau. Tchau. Tchau. Vamos lá. Ainda não posso usar. Ainda não posso usar. O cara bateu lá atrás quando ele me acertou. Ah, na moral, velho. É a festa dos Disable. São bons fights aqui. Não é nem o dano, é os Disable. Que bagulho chato, velho. Ai, deuses... Abra a boletinha, esquece, é até ligueada. Tem que ter esquivado isso aí é ilusão sua da cabeça. Vamos lá. Você me parece distante. É algum problema? Não é de propósito. Aqui é o lugar em que eu mais quero estar. É mesmo? É sério. Tudo depende de nossa missão. De você. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. E aqui do Brasil. A magna é mais justa que o diablo, velho, dos dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Que graçada. Tchau, tchau. Minha filha, controla alguém aí, faz alguma coisa. Calma, 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 calma. O bicho me seguiu, lendo meus movimentos. Let's go, RPG. Let's go, RPG. Mas eu vou... ... ... ... ... ... Para de formar skill meu, essa build ai Qualquer skill? Caramba Preciso esperar mais Mais um Tem que limpar a ralé primeiro, do jeito A ralé dela atrapalha muito Acabou Tem que matar pro lado Pimpa, 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 pimpa Mais um foi Mais um Acabou Você ta bem chatinha ainda Fica frio Fica frio Calma, calma Não se afobe, zanijão Quase Tem que terminar com estilo, tem que terminar com estilo, vamo lá Mais um pouquinho, mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Moraceia Ela foi consumida Muito fácil né velho, pelo amor de deus Manda uma edifício ai Tinha que ser duas magna essa boss fight É muito fácil velho Não tem nem pra ninguém esse aqui Para né, esse aqui que era o boss Pelo amor de deus né cara Pode parecer um momento oculto Estou volto Obrigado Governaria nosso mundo Belial, pega na minha mão Não enquanto eu estiver vivo Ai ai né Ai lá vem o cara que não faz nada aqui Ei moço, eu consegui umas coisas novas Dá uma olhada Minha filha, você nunca tem maçoqueira na sua loja Nunca Já parou pra pensar nisso? Você nunca tem maçoqueira na sua loja? Você acha isso bonito da sua parte? Nunca tem Nunca Não vai ser melhor Que meu negócio Pera a licença Que chistria do Antes de morrer Magda disse que a guarda imperial Capitou com ela, Tchael Mas no entreposto de Cassim Os guardas revelaram ser demônio Serpente de Belial Então o imperador deve ser Prisioneiro deles Eu estremeço ao pensar O que Belial poderá fazer com Leia E com o poder crescente dela A nossa única chance de salvar Leia É arrancar o imperador das mãos Da guarda imperial A Shara dos Lobos de Ferro Pode nos levar até o imperador Vou falar com ela A Shara Aí tem que ir pra cacete no jogo, né? Vou dar o visual, deixa eu ver Não tem visual de socorro, obviamente Mas aqui é pra trocar o bagulho Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Só isso. Nunca pedi demais, velho. Por que eu vou arrumar um engaste, velho? Ninguém faz engaste aqui, não. Nem quero usar esse machado feio aqui. O que é isso, velho? Capitão Ravan, as condições aqui fora são deploráveis. Algo precisa ser feito para ajudar essa gente. As pessoas estão sendo assaltadas. A favela está cheia de potões. Essa é a minha ajuda e a minha gratidão. Capitão Ravan, este homem possui informações vitais sobre o massacre nas fronteiras. Precisamos ir ao Imperador imediatamente. Pois bem. Mas não acredito que ele estará receptivo. Cadê? Abra a porta aí, mano. Vamos. Eu levarei você até o palácio. Eu só abri a porta. O cara está preocupado com o esgoto, mano. O que? Larguem-me. Eu detesto violência. Guarda, eu deixo isso em suas mãos. É sério, mano. Ele é o Belial, vou saber. Já sabemos que esse cara é um Belial. Deu fora daqui. Eu cubro sua fuga. Obrigada. Agora temos que ir aos esgotos. Quando estivermos lá, eu sigo. Ainda não posso usar a habilidade. Está faltando um negócio de vida para o acervo. Está fazendo falta. Estou com pouco. Acho que é só arma. A cada bate. O anel a cada acerto. Vida por segundo. Acho que é só o anel que eu tenho. É, eu tenho mais de 400 por acerto. É, eu tenho mais de 200 por acerto. É, eu tenho mais de 400 por acerto. Como que está aqui? Pois está. É, eu tenho mais de 200 por acerto. É, eu tenho mais de 200 por acerto. Os demônios estão confiando no nosso caminho. Precisamos ver o primeiro dos grupos de evocação desses. 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 O primeiro dos grupos de evocação dos. O primeiro dos grupos de evocação desse. O mundo está tão diferente nesta era Está mesmo Está mais cansado Exaurido pelo sofrimento Tudo que eu queria é um esgoto Ela está viva Mas a guarda imperial a aprisionou no subsolo Nós a encontraremos Tudo que eu queria é um esgoto Tudo que eu queria é um esgoto Os amaldiçoados nasceram quando uma peste necrótica se espalhou pelo que já está um século atrás Os infectados assistiram impotentes à própria carne enegrecer e morrer Nem os remédios mais fortes conseguiam deter a necrose No fim, eles entraram no estado de dormência e seus corpos foram empilhados e abandonados nas sombras Onde nada os perturbaria Onde nada os perturbaria Onde nada os perturbaria Não precisavam esperar mais Não precisavam esperar mais Eu faço esgoto outro dia, velho, sério. Eu não tô com saco com o esgoto, velho.